E tamo de volta com mais Bankland Story, galera. Vamos continuar de onde nós paramos? Deixa eu ver se o OBS tá normal. Parece estar tudo bem com o nosso OBS. Vamos lá. Eu fiquei sem jogar uns dias, eu posso estar enferrujado. Vamos lá. No episódio passado a gente lutou junto do Sidney contra um chefão bem maneiro ali. E ficamos perdidos um tempão na floresta. Eita, olha o lagartão. Vamos se bufar aqui com magia, porque eu acho que esses encantamentos são muito bons. Vamos se bufar com vento. Eu tô usando a katana que a gente pegou. Eu gostei muito dela. Vamos lá. 97 de dano. Olha o dano que a gente dá no lagar. Morreu? Caraca, o lagarto quase morreu. Morreu. Maluco! Olha o dano da katana, galera. Quem lives? É uma armadura ruim. Vamos lá. Na perna. Ah, eu fiquei um tempo sem postar Vagrant Story, né? Porque eu tava jogando outras paradas, mas... Não esqueci do jogo, não. Vamos tá zerando esse jogo no canal. Toma, morreu. Acabou. Eu acho que o vento dá mais dano em bicho de água, porque é como se tivesse dano... Acho que o vento, ele é um elemento que também conta como elétrico, né? É como se eu tivesse causando dano elétrico. É como se o elemento vento não fosse elétrico ou vento. Fosse um elemento só. Não... Não conta como se fosse um elemento... Uma natureza de elemento. Não é como se o elemento vento também fosse raio. Não sei se eu expliquei muito bem. Eu acho que eu expliquei errado. Foi mal. Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Ficou confuso. O que eu quis dizer é que, por exemplo... Aqui ele é só fogo, né? Não tem uma variação de fogo em Vagrant Story. Por exemplo, magma. Sabe? Mas o elemento vento, ele tem raio e vento. Existe o dano de raio e o dano de vento. Mas o dano de raio é vento. Não sei se ficou claro. Vamos lá. Vamos matar o lagartão vermelho. Vamos bater nos braços. Vamos lá. Vai tomar Sander. 94 de dano. 100%. Pum! Toma! Matei o vermelho. Bicho forte, cara. Ele usa Chainmail. Vamos lá. Vai tomar Sander, trouxa. 101 de dano nos bracites. Toma! Tem que malhar o braço, lagartinho. Tá precisando malhar esse braço aí. A sala foi limpa. Vamos lá. Cura. Ah, eu tô usando o colar de sílpico também. Esse colar tá aumentando meu dano de vento. Então é por isso que eu tô dando um dano bom. Quando você usa um item que aumenta o dano de um elemento, você perde com o outro, né? É automático. Abrir a porta? Isso aqui é pra onde? Ah! Olha, a porta pro lado de fora. Legal, 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 legal. Uh, man. Vamos pra cá. Vamos bufar aqui de novo. Lucht. Agora eu já tô mais ligado nos elementos, tá? Eu sei que vento é bom contra água e terra, provavelmente. Então eu não vou apanhar pra todos os inimigos. Eita, foi muito rápido aqui. Vamos lá. Morreu. Tomou o silence, mas não morreu. Me furei aqui um pouquinho. Olha, morreu. Morreu. No céu tem pão. Morreu. Vou acertar a perna. Toma. Menos 50% de movimentação. Olha lá, ele ficou lentão, trouxa. Patona. Cura. Aí, pronto. Toma, devolveu o dano em você, lagarto. Morreu. Cura. Caramba, maluco. Tá cheio de lagarto. Não para de ter lagarto aqui. Vamos lá. Na cabeça. Caramba, muito dano. Aê. Vera Root. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Faltou um combi no final ali. Morreu. Caramba, não morreu não? Morreu agora. Essa katana é destruidora, cara. Olha lá, o pão de nível. Ah, ganhei uma break art nova de Great Sword. Não tinha ideia. Caramba, eu não sabia que tinha várias skills de uma arma só. Pensei que tivesse uma pra cada. Ó, legal. Isso aqui é uma porta trancada, né? Beleza, não abre por esse lado. Não abre pelo outro lado. Vamos esperar sair aqui o negócio de risk. Nessa salinha aqui, rapidinho. Por isso a gente segura aqui devagar. Pronto, se topa. Deixa curar 15, 14. O poder demulador. Pronto, cura. Demorou nem um pouco. É rapidinho. Tem uma sombra aqui, galera. Tem uma sombra preta aqui. Nossa, pensei que tivesse um chefão. A porta tá trancada com uma chave dourada. Uai, que lugar é esse aqui? Tem nada aqui não pra pegar? Nenhum baú, nada? Nossa! Um fantasma? Caramba! Vamos lá. Eu não sei contra o que que esses bichos são fracos. Não sei. Vamos lá. Vamos botar vento. Talvez seja o ponto fraco deles. Vem que eles estão voando, né? Vamos lá. Ah, eles apanham. Olha isso. Wings. Vamos quebrar as asadas. Vamos lá. Cara, tem um fantasmão ali. Thunder Ray. Ah, isso aqui dá um dano bom. Vamos dar um dano bom no fantasmão? 67. Onda de trovão. Caramba, paralisou ele. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Caraca, eu errei. Que safado. Vamos de novo. Paralisei ele de verdade. Ele me atacou. Maravilha. Maravilha. Eu vi nem, galera. Morreu. Morreu. Sigil de Mandrake. Ah lá. Dá pra exorcizar muito vivo agora com o negócio que eu peguei. Não, Blink. Ih, isso aqui vai dar um dano bom. Ei, me deu Numbness. Aí é foda, mano. Quando ele te dá Numbness, você não pode correr, não pode pular. Não pode nem combar, se não me engano. Tá um defante complicado. Tá um defante complicado. Vamos ver. Deixa eu ver. Sound of the Rave. Vou finalizar esse aqui. Ah, a espada da espada que está usando dano de trovão, ela é boa porque eu estou com bônus de ar, né? Spirit Orison, cura Numbness. Ah, olha que legal. Os bichos que causam debuff dropam itens que curam. Ah, olha que legal. Cadê? Pronto, cura Numbness. Pronto. Vem cá. Você não vai voar, mas não. Ah, destruir a árvore, destruir a movimentação do bichos voador. Legal. é ótimo as portas foram abridas de dor has been abridas aqui vai ter o que tá fechado ok aqui não dá pra abrir o opa pensei que fosse ter bicho aqui a musiquinha parou por um segundo cura bonitinho tudo certo tudo certo dá pra abrir aqui não o grimora que eu ganhei de exorcismo eu vou usar em algum morto vivo olha é uma porta duas portas com símbolos colombine e tiroteio da escola a calma tem dois lugares de ver vamos salvar aqui vamos se botar aqui vamos ver aqui com enchanter enchanter quem jogou dragon age aí tá ligado aqui tem portas com símbolos anêmona verbe nossa mas o meu tem símbolo que o meu abre o que eu peguei um aqui o meu é esse roxo aqui não meu nesse não meu é qual para o meu é qual eu peguei uma chave galera o mandrake mandrake sigil a gente que essa daqui não as aleia e meu meu é qual e eita aconteceu alguma coisa o cavaleiro ali se é verdade o que você diz algumas partes foram adicionadas mais tarde mas e as e as letras que o de anos originais ainda cobrem todas as paredes e as paredes de lei a mão de todas cravadas com esses grifos o que eles significam e esses são os feitiços lei a mão de é cercada por magia feitiçaria e você vai encontrá-los em cada beco da cidade e essa cidade não mudou nos últimos dois mil anos e nem os ventos erodiram nem os ventos erodido erodindo ela nem o terremoto mudou a força dela e as trevas são poderosas no centro da da grande catedral eu tenho sentido e a cidade inteira um círculo de magia é brilhante é uma dedução brilhante meu bom senhor e o topo da classe o topo é o melhor de sua turma na academia de fato e o que você sabia e nem e não não era todo mundo que sabia e a cidade é o círculo chamado é o spring e o livro o grande grimório do qual você busca você está em cima dele o liamonde é o grande grimório o que você está nos dizendo isso e isso é traição e o que você fez isso o caramba não funciona as memórias estão falhando as trevas não tem poder sobre mim e nem nem que eu me e eu também não me lembro de sermos amigos minha amizade com o duque também é conflitante e você não tem honra e isso eu tenho e senso o suficiente para saber que jogar minha vida fora por uma causa de tolo é burrice e você não é nada mais do que um um espadachim glorificado um mercenário glorificado você é minha noja e nós vivemos em tempos de paz tempos entediantes não tem nenhum ranking por matar no campo de batalha precisamos pegar a oportunidade aonde encontramos ela você não concorda que o de ser e você tava me usando também afinal de contas e eu sou sua oportunidade você sabe disso você precisa de mim e você é um charlatão comum a dizer você é um um se com serviçal comum você nasceu como um verme e vai morrer como um verme o recente estava correto sobre expulsar você dos risk breakers o louco que orgulho eu não sou digno aonde está a chave bom agora me diga ou matarei você você me matar eu era um risk breaker não sabe esqueceu o que é isso aonde eu estou o que eu vejo uma mulher e eu ainda eu tô aqui samanta é cadê você eles estão linkados o ritmo de samanta está linkado com o dele que o do sérgio o risco de brinca e ele está próximo ele se esconde a samanta pode sentir a gente já passou então nós vamos nos juntar com o tiger sim caramba doido muito foda cara very foda very very foda this game very foda galera aqui é um save point está trancado vamos lá tem que ter uma chave tem que ter uma chave não vai abrir com o feitiço interessante pensei que fosse abrir com o feitiço aqui mas não abre não cara a minha chave é diferente da chave que o jogo me deu quer dizer dos lugares que a gente viu eu vou ter que ir dar uma procurada em outras portas para ver se eu não fico faltando uma porta vamos salvar aqui salvar bonitinho aqui cara estou adorando jogar esse jogo galera eu deixei de trazer uns episódios dele porque a gente estava jogando o deadlock que é o MOBA da Valve o hero shooter da Valve mas esse jogo é bom vamos fazer o seguinte vamos ver aqui opa agora dá para combinar bronze, metal e ragani ragani para quem não está ligado é um item novo aparentemente vamos ver aqui eu não tenho ideia do que fazer aqui vou ser muito sincero não tenho que combinar hum escudo hum circle que é ragani qual que eu estou aqui peraí bronze com ragani alguém aqui vai dar um tower rapaz vamos lá mil vezes melhor o tower shield que eu aqui vamos ver aqui hum equipado equipado hum uma ringue leggings uma full scan vai dar o que? vai dar não não é ruim onde é que? bronze mais iron mais bronze onde é que? quem meu com vai dar vai dar vai dar uma ragani que é um elemento misturado com o outro vamos combinar as duas cheio e meia pronto tem o ragani deixa eu ver blades aqui rapieira não vamos misturar uma espata não não dá para misturar as duas não vai estragar deixa eu ver a espata é ragani e se eu misturar ela com a rapieira vai virar o que? vai virar uma short sword uma espada curta deixa eu ver 7,8 8 8,8 rapaz hum 8,8 menos 5 eu não sei qual que é melhor uma espada feita para lutar em lugares pequenos qual que é boa contra o humano a rapieira né e ela dá dano cara acho que eu vou combinar pronto virou uma espada curta não é uma má ideia combinar algumas lâminas aqui hum deixa eu ver wizard staff eu tenho dois wizard staff eu tenho dois ah não tem não deixa eu não vou combinar mais nada não já combinei o suficiente aqui vamos vir aqui agora itens equip vamos vir aqui embody deixa eu ver o chain mail é mil vezes melhor vamos equipar um item novo que seria cadê a arma foi para onde caramba que estranho foi para onde essa arma será que ela só não para no baú ou eu tenho que criar vamos vir aqui set up assemble weapon vamos vir aqui blade ah olha só short sword mind grip deixa eu ver piercing eu prefiro ter o dano piercing ter o dano de penetrar gemas eu preciso de gema que mata humano hum é a melhor aqui a melhor é essa daqui é a hyrae dá para colocar duas não acredito hum night killer demônia demônia não hum vamos colocar salamanda e rubi tratamento do dano de fogo nossa uma espada com duas gemas gemada hum hum vamos lá pronto ai perfeito galera gemada vamos vir aqui assemble weapon mais uma hum deixa eu ver ah não tem mais beleza ok fizemos uma arma nova gostei pra caramba vou me equipar ela e ver se ela é boa vamos lá gemada 23 de dano em humanos ah lá ela é curta mesmo ela parece a espada do Goblin Slayer do anime Goblin Slayer do anime Goblin Slayer quem não assiste o anime Goblin Slayer tá mostrando aí são os os osmos musicona foda de metal no anime mano hum night killer evade no magical attack perfeito vamos guardar uma lança aqui cara gostei dessa espada vamos guardar uma arma aqui hum talvez o jogo não vá nos trollar eu espero não ser trollado pelo jogo hum vamos guardar aqui hum a arma de verdade não só ó cajado guarda hum o crossbow fica a corpse reviver eu vou guardar ela dá dano em evil em demônio mas eu vou guardar a lança eu vou guardar pronto eu tenho cajado eu tenho duas armas eu queria arma de longo ao eu queria uma arma que não fosse corpo a corpo guarda esse breastplate aqui esse ring leg guarda também hum essa change leave guarda também guarda também é não preciso guardar mais nada tô tranquilo aqui as gemas eu deixo posso tá trocando né vamos salvar bonitinho vamos lá poder demulador pelo poder demulador oh beleza não tem mais nada pra fazer aqui vamos vazar vamos correr porque eu fiquei curioso em saber onde é que eu vou usar o item que eu catei do fantasma não é em nenhuma dessas portas aqui é em alguma porta que eu não abri tem uma porta que eu não abri eu tenho que saber qual é é aqui provavelmente vamos ver não aqui eu já tive vamos voltar e também não é a da frente né não é gold key chave dourada ai caralho me esqueci me esqueci dos malucos aqui ó o dano nosso dano é alto cara nosso dano é alto de verdade cara não é pra cá talvez seja lá no começo do jogo lá na cidadezinha mas eu não vou voltar pra lá agora não primeiro eu vou eu acho que eu vou matar só esse bicho aqui pra ganhar um XP nossa senhora um crítico de 188 cara caramba o bicho nem é tão fraco assim quer dizer o bicho nem é acho que ele nem é tão insetível olha isso velho eu não vou mais trocar a espada curta eu vou ficar com ela pra sempre tá, dois críticos não é normal não cara vamos lá Ranging Gale vai tomar na cabeça 101 eu não acho que tenha faltado alguma porta aqui nessa região aqui eu vou olhar direitinho eu acho que espadas tem mais chance de crítico a porta não abre por esse lado cara vamos ver o seguinte eu irei eu vou eu vou eu vou seguir a história normal e se o jogo falar que eu preciso voltar ou se faltar alguma coisa eu volto deixa eu ver essa chave aqui pra ver direito aqui eu tenho uma eu tenho uma chave de bronze não sei o que ela abre mandra mandrake ah ela abre a porta no centro sul tá eu não cheguei ainda nesse lugar então eu vou ter que ir pra lá qual poder de emulador esse é o centro sul não é provavelmente vamos ver vamos ver opa eu queria ver o que o Sidney planejou para o nosso pequeno agente aqui mas agora é a hora de acabar com o jogo Rosencrantz Mate ele mostre para ele o seu poder mostre para ele como você faz as trevas se ajoelharem o prazer é meu o que é isso Rosencrantz? você vai matar? nos encontramos de novo Ashley você não tem ideia o quanto eu esperei para me medir espadas com você o que quer dizer com isso? você vê eu conheço você há muito tempo caramba eu fui aquele que mandou você para os VKP peraí eu fui aquele que armou para você e eu tenho que te agradecer pela minha falta de emprego o que? aqui deixe-me mexer com suas memórias eu não entendi muito bem o que ele falou não vamos vir aqui com Prostasia que é a habilidade mais útil aparentemente vamos ver Prostasia para nós e Degenerate nele vamos lá Magic sério? você está louco caramba não tem como fazer nada não beleza Vilestar cicatriz terrível mas me envenenou filho da mãe estafado cara vamos bater no corpo dele silenciei de novo ele só vai castar isso olha que safado ele só casta isso galera eu acho que não adianta tirar o veneno na magia porque ele vai atacar de novo papilão real o que que é isso? ok só deu dano só deu dano né gente no combate meu amigo eu dei um combo bom nele mas eu vou morrer se eu ficar com o risk muito alto né deixa eu tirar aqui caramba ela recuperou a HP safado vamos aqui em Breakyard Ranging Gale caramba 40% por que que 40% hein por que que eu tenho tanto problema pra ser ele é rápido né acabou caramba derrotamos ele rápido eu me rendo que vergonha que suas habilidades e arte de matar não foram junto com suas memórias que habilidade de matar? você realmente não se lembra? eu deveria dar mais crédito a VKP nós éramos na mesma unidade eu e você que unidade? você quer dizer a guarda do rei? a guarda do rei? mais mentiras da VKP eu temo naquele verão aquele verão era quente eu estava lá com você maluco mais memória a mulher morta muito bom comandante os dois do meio do coração o que? são só camponeses ah não era minha família não? a sorte deles foi embora isso é tudo todos eram todas as testemunhas de nossas operações devem ser mortas esse é o nosso código eles estavam errados em fazer piquenique aqui você é a mão da justiça nós somos a mão da justiça é pelo bem do reino alguns sacrifícios não são nada alguns sacrifícios? você me diz por que essas pessoas precisaram morrer? por que eu tive que matá-los? por que tivemos que matá-los eles eram inocentes não é nosso dever proteger cada alma o que aconteceu com você? você parecia um padre pregando comandante qual o problema? caramba então eu realmente matei aquela família mas ela não é minha os risk breakers podem ser a guarda e a lei agora mas não foi sempre assim nós éramos sempre os campeões da justiça verdade mas a justiça que servia apenas ao estado estávamos acima da lei nós assassinávamos inimigos políticos ou membros do parlamento e enchíamos o aço de sangue nas guerras civis das nossas vizinhanças para o povo nós éramos os cavaleiros da lei e da ordem para os inimigos nós éramos os capangas do parlamento você era um comandante um dos melhores e o seu senso de justiça não fosse tão apurado a VKP não queria perder um dos melhores sem uma luta e você eu? eu fui pego pela VKP igual você eu aprendi sobre Leia Monde quando eu fui mandado para espionar a Müller Camp então eu fiz uns amigos os homens do Cardinal ou o Müller Camp ambos você não era o único infeliz com os times de matança ameaças roubo e assassinato nós não éramos muito diferentes de bandidos comuns eles pegam as pessoas nós as nações caramba eles eram outros tinham outros que tentaram esquecer alguns ficaram loucos outros tiraram sua própria vida não eu não no entanto eu vou usá-los como eles me usaram você conhece eles não é os privilegiados que governam de suas suas poltronas nascidos com colheres de prata em suas bocas jogando dinheiro para os pobres mas eu vi o jogo como ele é agora só há uma coisa a ser feita Leamond os Blades a VKP eles todos querem o poder que aqui está correto e querido Sidney ele tem a única chave eu não posso imaginar as intenções dele de usar você como receptáculo para as trevas embora o tempo seja curto e os Blades vão fazer seu trabalho sujo e aqueles tolos já estão todos já estão afundados na lama eu não vou me submeter tão fácil da próxima vez você é um perdedor muito ruim em Rosencrantz diga o que quiser caramba mentindo para nós mesmos acreditando em nossas próprias vidas carai doido olha então tá eu realmente era um assassino o personagem realmente era um assassino cruel e ele não aguentou mais e não sei se isso é bom ou ruim eu acho que isso é bom tá que bom que ele não aguentou mais matança embora isso não anule as coisas horrorosas que ele fez olha o maluco se buffou ah ele também usa o talent shield caramba ele não apanha não o cara não apanha não deixa eu ver se eu consigo bater nele com alguma coisa forte eu acho que não tem fogo não esses caras são só fortes mesmo eles não apanham não deixa eu ver aqui explosion vamos tacar fogo nesse cara aqui algumas deram miss droga eu não tenho uma arma pra matar esse cara aqui ele buffou crostasia no amigo que safado ah esse aqui apanha olha que interessante peraí bati no errado esse aqui o cara está na frente está indo nele a porrada que estranho agora vai caramba estava indo nele a habilidade a porrada porque estava na frente vamos ver mais magia aqui deixa eu ver 58% não é ruim mas vamos lá caramba dificuldade de matar o cara maluco vamos lá caramba ele buffou eracles no aliado eita dei uma garrafa de coca-cola aqui vamos lá então vem aqui tira beleza conseguimos alguém aqui spirit surge toma morreu olha cara tem que dizer eu tenho aqui de foi fácil não para cá para cima tem caminho caramba isso aqui é diferente essa cidade não é igual a outra o outro lado que dá onde isso aqui é só que é um save point ó vamos salvar aqui interessante tava aqui bonitinho vamos ver para onde esse lugar nos leva a porta abriu ai caralho aqui era para cortar caminho também abre aqui deixa eu passar os lagartos vão matar ah olha só ótimo então eu já cortei caminho necessário eu não tinha ideia vamos voltar para o mesmo lugar então vamos voltar para lá passar ok espero não ter que lutar de novo esses caras são chatos vem eu vou vazar não vou lutar de novo não tchau passar direto olha lá ele buffa o amiguinho dele eu acho que eles são um casal dele faz todo sentido beleza vamos se bufar aqui com será que fogo vamos lá em fusão de vento talvez a gente dê mais dano vamos lá ah lá mano três filho da mãe ah parece que a gente dá mais dano agora morreu deixa eu ver ah coser degenerate ah diminui o dano desse maluco aqui ó ó o espudo fazendo efeito caramba o cara tá se bufando eu não consegui acertar por algum motivo o boneco dizia que voava agora equipou nossa senhora ah abrigo a sigil do mandrake era aqui vamos entrar não vou ficar matando aquele inimigo lá não cara muito chato vou começar a ignorar ele ele não é imortal mas ele é ignorante caramba é um quarto e aí ok ah bound by magic tem que usar magia de destravar 58% vai abrir abril caramba caramba ah iso of argon dá pra ver as armadilhas olha magia de silence perfeito bom e aí e aí vamos lá vamos ver talvez tem armadilhas aqui Oh, caralho Vamos lá, vamos ver Marcar armadilhas Ah, não tem nenhuma aqui não Mas é bom usar Nunca se sabe Eu tô na dúvida Eu tô indo certo Tem lugares pra visitar que eu não visitei Será que eu tenho o correto? Depois eu volto Olha só Lugar novo esse aqui, hein Bem maluco Vamos se bufar aqui Só inimigo ignorante Aqui nessa parte Ignorante de brutalidade Não de dificuldade, né? Vai apanhar Vamos lá Você vai tomar mágica Ninguém mandou Eu venci em explosão Dá mais dano aqui 82 Esse cara tá morto Tá morto Toma Morreu Chain leggings Eu vou destruir isso aqui Morreu, acabou Queria ter enchido meu MP Batendo nele Que porta é essa? Que porta é essa? Ah, isso aqui é outro lugar que eu nunca tive Caralho Só lugar aleatório Ei, morto-vivo Morre aqui Nós temos que usar um grimorio aqui Que exorciza o morto-vivo, ó Exorciste Dá pra pegar em área Não acredito Olha lá Bateu no amiguinho Caralho Vamos lá Olha lá Bomb Mage Vamos testar Tá escrito 0% Tá misto? Por que que deu misto? Estranho Por que que deu misto? Por que que Por que que deu misto? Ah Que zoado Ué Qual que é a graça de usar um peitiço desse, então? Era pra ir os ossos da morto-vivo Ah Acho que eu vou só bater normal Meu Deus do céu, cara Oh, oh, oh É que tá canadinho, né? Correu Caramba Por que que não matou na hora ali? Esse aqui é forte Esse morto-vivo aqui Você tá louco Vamos vir aqui Vai tomar fogo Caramba Vou dar na perna Caramba Não dá Magia não dá dano nesse morto-vivo aqui Morto-vivo forte, cara Vai apanhar Cara, que bicho Podido, velho Esse é o morto-vivo mais ignorante Que eu já encontrei Morreu Caramba É... Se vierem mortos-vivos desse nível Poder o demulador Vamos ver Pronto, vamos lá Vamos salvar aqui de novo Toma Toma Caramba Vou ficar longe dele Meu amigo Caramba, velho Bicho forte da desgraça Vamos lá Isso Deixa eu ver Deixa eu ver agora Ah, 100% Olha lá Vamos ver Ah, morreu na hora Por que que funciona em uns E não funciona em outros Ah, zero Opa Será que é porque eu tô dentro do círculo? Será que é porque eu tô dentro do círculo? Será que é porque eu tô dentro do círculo? Vamos lá Filho da mãe, cara Desgraça Ah, vamos tacar Spirit Surge Desse bicho aqui Agora sim O Spirit Surge Dá bastante dano Acho que é a única coisa Que presta, né? Ah, ah, ah Filho da mãe O bicho Refendeu o Spirit Surge É um demônio Não, peraí Ahm Não Cadê? Pera, Ruth Droga Não posso ficar com o Risk alto Porque esse bicho vai me dar um crit E eu vou morrer Tenho certeza que essa porra vai matar Vamos lá Segura Vamos lá Vai tomar Ah Agora tá funcionando Por que que não funcionava antes? Será que é por dano? Eu acho que é por dano Quanto mais dano eu causar no bicho Mais chance eu vou ter de exorcizar Olha isso, cara A quantidade que eu ganhei De Risk aqui Não, eu vou ter que limpar isso, cara Se eu não limpar o Risk eu tô fodido O que é por dano eu vou ter de exorcizar Mas eu vou ter de exorcizar Mas eu vou ter de exorcizar Agora eu vou ter de exorcizar filho da mãe aí morreu e demora.hp cara bicho forte vou ficar com a espada até a gente pegar habilidade nova dela melhor coisa que a gente pode fazer vamos salvar aqui para não se ferrar a porta abriu essa porta de onde uma isso aqui é no começo eu acho que eu sei onde é isso eu sei onde é isso aqui já tive aqui deixa eu vim para esse lado aqui que eu não tive ainda ou meu amigo aí já tive aqui pô aqui não abre já sei onde é aqui vamos vazar vamos vazar vamos vazar filho de uma erva toma para de dar na minha para para eu sou inocente beleza a voltou o zumbi vamos curar aqui eu vou curar cura bonitinho a mágica exorcista eu não sei o zero zero é tem que bater mano o exorcismo te obriga a bater nos inimigos tchau e a meu deus do céu deixa eu ver aqui se esse daqui de nível baixo at mode então vamos a outra pode ser aqui em seguida o rio de boa não vou falar nada não será que agora eu tô sem a minha espada na mão aí tá dando 0 Vamos ver Aqui Pode ser isso Não, é zero mesmo Eu poderia usar o Flame Spear Mas eu ia ter que juntar geral num lugar só Vamos só usar um Spirit Surge Aqui nesse mais fraquinho Acho que um Spirit Surge E porrada mata ele Meu amigo Correu Solid Shock Defendi A mana que ele usou veio pra mim Maluco? Vamos ter que tirar aqui o Risk Porque senão a gente vai errar o próximo ataque Vamos lá Better Reach Agora a gente tá chegando no patamar do jogo Onde tudo gera Risk Eita Solid Shock Eu não vou nem me defender Acho que nem vale a pena Não vale a pena Não vale a pena usar as paradas aqui Menos movimento Espera orençoalam Eita Vamos ver o que que tem aqui Corre 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 Aí. Vamos ver se vai ter um chefe aqui. Eita! Fiquei de gárgula. Morreu. Fraca. Fraquíssima. Morreu também. Easy. Caramba. O que tem aqui? Chefão. O que é isso? Vamos plantar água. Como que acerta esse bicho? Meteoro. Fudeu. Ok, tô vivo. Ele usou magia de fogo. Aparentemente isso foi magia de fogo, né? Quero acreditar que isso foi magia de fogo. Vamos usar uma Pyroguard aqui. Talvez a gente tome mais uma magia de fogo. Meteoro de novo. Beleza. Vamos lá. Nossa, não adiantou não. Ele não tomou silence. Vamos ver aqui. Grimora de moe. Será que funciona? Vamos testar. Não vai funcionar, obviamente. É, silence não funciona ali. Ah, vamos vir aqui. Vamos se curar bonitinho. Talvez a cura seja o dano que ele receba, né? Maluco, de novo o meteoro. Não tem fogo não, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, ele perde vida com cura. Interessante. Ele é um elemental das trevas. Então ele é evil, não é? Ah, vamos vir aqui. Se ele é evil, eu tenho que usar uma arma boa contra ele. A gemada não é boa. Ela nem dá dano. Ela dá menos dano contra a evil. A angel wing dá dano em fantasma. Vamos testar. Só que a gente tem que se curar, é claro. Porque a gente tá apanhando que nem uma prostituta. Vai curar menos, mas tudo bem. Ah, essa não dá dano nenhum. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu vou morrer aqui, cara. Morri. Vamos voltar o save bonitinho. Eu não vou entrar ainda, porque eu já sei que tem um chefão ali. Ok. A pena que tem um chefão ali... E que não apanha pra nenhuma das minhas armas. Quer dizer, ele apanha provavelmente pra cura, né? É, ele só apanha pra cura, provavelmente. Eu vou ficar atacando cura nele. Vamos lá. Vamos se buffar bonitinho. Ele é o elemental das trevas. Não sei o que pode acertar ele. Terra, guarda, prost. Vamos se buffar e bater nele. Bater pouco nele. E tacar magia de cura nele. Ou espírito, sei lá. Qual que é o ponto fraco dele. O que é o ponto fraco dele. Aí, agora... Ele voou. Meu amigo. Aí. Morreu. Pô, matei vocês fácil da última vez. Que palhaçada é essa, velho? Eu já sei como é que eu vou matar aquele chefão ali. Eu tenho um feitiço que bloqueia o próximo feitiço que eu vou levar. Vou ter que ficar renovando isso. Talvez acertar ele com cura. Meu amigo. Parem de voar. Caralho. Parem de ficar voando, porra. Eu acho que dá pra matar aquele bicho fácil. Talvez eu tenha que ferir a perna dele. Ir pra longe. E... Sacar magia dele, né? A oportunidade correta seria... Os momentos em que ele tá longe de mim. Vamos lá. Eu não tô com numbness nem nada. Vou salvar bonitinho. Deixa eu só checar aqui os negócios. Eu já vou usar aqui um... Uma magia de... Bloquear o feitiço que eu vou levar. Ah, primeiro eu vou testar o negócio. Vamos ver. Como nenhuma espada tá causando dano no desgraçado... Talvez eu consiga acertar ele com crossbow, não é? Será que eu consigo acertar ele com crossbow? Vamos ver. Ah... Attach gems... Ah... Weapons... Ah... Deixa eu ver aqui gemada. Ah... Contra humano, não. Deixa eu ver se é como matar demônio. Vamos colocar aqui pra matar demônio. Tira salamanda e rubi. Vou colocar pra matar demônio humano. Pronto. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Ah, eu posso trocar a gema do espírito também. Pra não tomar dano de magia aqui. Pronto, mana breaker, né? Talvez seja útil. Pronto, se eu tiver que trocar... Eu já vejo na hora lá. Agora vamos castar aqui o feitiço de defesa. Ah... Cadê? Magic Ward. Tomara que funcione o tiro de crossbow, senão já era. Pronto. Tô protegido. Vamos lá. Avança aqui bonitinho. Pelo poder do emulador. Vamos lá. Não tá no range. Ah, droga. Não penetra. Pô, mas ele apanha. Otário. Otário. Qual que seria o maior dano aqui? Ah. É, fogo não dá dano não. Eu acho que tem que ser... Spirit, né? Não, Spirit não dá dano nenhum. Tá pouco. Tá pouco. Nossa, pouquíssimo dano. Pouquíssimo dano. Caramba. Ah, não é tão ruim. Vamos lá. Ele tá apanhando. Ele tá apanhando. Dark Shant. Fudeu. Ah. Ok. É um dano ok. Não é ruim. Vamos ver se tem como se curar aqui. O meteoro é o pior dano dele. Não é esse dano não. Não tem muita cura aqui, né? Vamos curar 100 de vida aqui. Dá pra jogar nele isso aqui? Meteoro. Filho da mãe. Nossa senhora, cara. Faltando, maluco. Eu tenho que trocar de arma aqui. A estratégia deu errada aqui. Qual que é a melhor arma com esse merda, então? Será que é cajado? Vamos ver se o cajado funciona. Vamos colocar o Tower Shield. Pronto. Só que a gente vai usar um item de cura aqui. Vamos curar a vida e a mana aqui. Vamos lá. É que, em média, pra não tomar os danos do babaca ali. Pronto. Combater. Vai errar. Errou, trouxa. Ah, não apanha, cara. Não apanha. Não perde vida. Recarregou 100 de... Olha que safado. Vamos ver aqui. Tóxere. Magic Ward. Caramba. Por que eu tô só errando? Foda, cara. Vamos curar o bicho, né? 77 de dano. Ah, curei ele. Vamos lá. Break arms. Nada disso vai dar dano, mas vamos usar mesmo assim. Três. Vamos lá. Magic. Cura. Ah, ele não se cura. Ele é xamã. Ele é... Desgraçado, não se cura, né? Só... Ele é trevas. Aero. Frost. Soil. Luft. Será que ele... Vamos ver se a gente... Algum elemento acerta ele. Vamos testar isso aqui. Ah, tirou Magic Ward. Tá de sacanagem comigo. Eu tirei o elemento que... Me protegi. Ah, mano. O Magic Ward, ele bloqueou o meu feitiço. O meu feitiço... Esse jogo é muito troll, cara. O meu feitiço de... O que eu usei em mim foi bloqueado pelo meu Magic Ward. Droga. Vai, taca meteoro aí, babaca. Cara, eu vou morrer pra esse bicho. O bicho não toma crítico. Quer dizer, não toma... O bicho não toma dano de nada. O que tem nem o que fazer aqui. Ele é imune ao droga do Silence também. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que usar um desses itens aqui. E recupera 100 em 100. Ahn... Ahn... Filho da mãe... Ah, recarregou o MP. Sorte é minha. Eu posso testar um elemento novo agora, né? Vamos ver. Vamos ver aqui em Magic. Será que... Infusão de solo... Acho que nenhum desses aqui funciona. Vamos só usar o bom e velho Magic Ward mesmo. Ó, um de dano é sacanagem, hein? Não aceito isso, não. Vamos ver aqui. Tirar os Risks que eu tô aqui. Bagulho chato isso aqui, cara. Toma. Malu. Beleza, me protegi. Não é impossível, não. Ele é forte com caçóides, né? Ahn... Não tem como mais usar o Vera Root. A gente tá com 70. Ahn... Vamos usar o Vera Tonic. Pronto. Ahn... Vamos bater. Toma. Vamos ver aqui em Magic. Ahn... Ahn... De novo, protege. Daniel Paladino. Congirou Magic Ward. Ahn... Bate. E enche o máximo que der. Ahn... 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 bate acho que esse vídeo deve ter pouca vida ele vai morrer ou não meu amigo o que tem que cura um espinho de xamã e depois usa médio que esse bicho é forte no dano no caso vamos lá não gente é sempre o mesmo feitiço chato né começou a da miss começou a da miss aí já não dá dano começou a da miss o bagulho não dá dano com essa da miss toda hora o menu abre o menu ou de um item abre o menu vamos lá e aí e aí e aí e aí e olha isso ó vai se for Maluco? Eu não aceito o simão, cara. Vamos vir aqui. Eu não tenho ideia do que eu posso usar nesse cara aqui. Ele vai me ajudar. Acho que tudo é ruim. Nossa! 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 Tá batendo. Tá aumentando o dano. Caramba! Vamos vir aqui em Magic. Vamos conjurar o Magic Ward aqui. Quanto mais Risk, mais dano a gente dá. Mas a gente recebe um dano longe. Vamos receber? Ah, recarregou o MP. Eu pensei que ele fosse me bater. Vamos ter que limpar o negócio aqui pra poder voltar a bater. Vamos lá. Espera, Tony. A gente tá com muito... Muito Risk. Morre. Maluco? Olha só. Olha só. E o ba... Beleza. Bloqueamos o Dark Chant dele aqui. Vamos bloquear de novo. Não é impossível. A gente só precisa acertar os ataques. Desgraçado. Vamos limpar todo o... Tem uma poção que toma que limpa tudo. Aqui, ó. Espera, Tony. Caramba! Pronto. Na cabeça, acho que é melhor. Na cabeça, acho que é bem melhor de bater. Vamos aqui. Vamos dar Ranging Gale. Não vai dar dano. Um, caralho. Caralho. Um de dano é simplesmente ridículo, galera. Vou proteger. Vamos proteger. Maluco! Ainda bem que eu usei isso aqui pra proteger do meteoro. Vamos lá. Vamos lá. O que é que dá pra fazer aqui? Sacanagem, cara. Vou ter que usar item de cura aqui, porque se eu tomar alguma coisa eu vou morrer. Vamos usar o bugo de cura. Toma. Eu vou encher tudo e vou me proteger. Ah, não. Ok. Ok. Não morri. Vamos vir aqui. Vamos usar o item que tira essa merda. Que tira 50. Tá ótimo. Recarrega aí, trouxa. Cara, que é bicho ignorante, que é bicho pó. Tem 71% de chance. Olha isso. Eu detendi. Não adiantou nada. Desgraça. Não morre, não morre, não. Ah, meteoro me matou. Quer ver? Caralho, parece que meteoro me matou, cara. Na moral. O que jogo tá pegando pesado agora com a gente? Quanto que eu preciso pra me proteger no próximo? Sempre 21. Não, meteoro de novo não. Eu acho que é sempre dois feitiços, né? É a nossa hora. É a nossa hora. Meu amigo. Que bagulho complicado, cara. Recarregou MP. Preciso me curar agora com... Preciso me curar dessa merda aqui que eu dei muita porrada. Vamos lá. Última vez que eu vou usar esse aqui. Preciso me curar. Beleza, me protegi. Meu amigo, que bicho ignorante. Me protegi. Não tem muito pra ver. Vamos usar mais um Veraboobe aqui. Eita, conjurou. Morreu. Caramba, galera. Eu tenho certeza que eu deveria ter achado alguma arma pra matar ele. Mas acabou que eu fui da raça mesmo. Congratulation. Olha só. Oh. Daredevil. Vamos pegar um bônus legal aqui. Dois de MP. Tá bom, vai. Ganhamos um Sigil. Ganhamos um Grimório de Meteoro. Olha só. Ó. E uma Chain Ability. Eu queria uma de defesa. Shadow Guard. Demon Scale. Ah, Absorb. Vamos pegar Absorb Damage. Ae, conseguimos, galera. Matamos o demônio. Tem alguma coisa pra cá? Acho que não tem nada pra cá. Bom, galera. Vejo vocês no próximo episódio de... Risk Breaker. Não. Eu ia falar Risk Breaker. É... Malucos, esse é o nome do jogo, cara? Vagrant Story. Caramba, porque sem jogar eu esqueci o nome do jogo. Não é possível. Vejo vocês no próximo episódio de Vagrant Story. Fui.